Olá, quando você está acessando a internet através do teu Wi-Fi, ou do seu computador, ou na sua casa, ou na sua empresa, você sabe que existe um equipamento muito importante por trás disso? É disso que a gente vai falar hoje, após a vinheta. Olá, meu nome é José Fonseca. Eu vou mostrar para vocês, nesse vídeo a partir de agora, como é que é todo esse esquema de acessar a internet, ou da nossa casa, ou da nossa empresa, através de um ou mais equipamento. Então, vamos lá. Então, esse equipamento, ele tem um nome, ele é o nosso roteador. Mas o que vem a ser o roteador? Então, vamos ver. O roteador é o aparelho responsável por receber a internet nossa. De banda larga, é essa que a gente tem uma operadora por trás disso. E esse equipamento serve para transmitir para outros dispositivos, ou via cabo, ou via Wi-Fi, o wireless, o nosso sinal de internet. Ele identifica cada equipamento que está interligado a ele, que está acessando ele, e fornece um número de IP a esse equipamento. IP é um endereço próprio que meu equipamento, meu computador, meu tablet, meu celular, tem dentro da minha rede interna. E a vantagem de ter um roteador é que ele só vai acessar a internet, que ele não vai acessar a internet só via um computador, um desktop, um computador de mesa. E outra coisa, ele vai procurar esse roteador, o próprio nome já diz, roteador, ele é de rotas. Ele vai procurar o melhor caminho para chegar naquele endereço que eu estou acessando. E como que funciona isso aí? Funciona para seguir de forma. A princípio, de uma forma bem simples, eu tenho o meu roteador, que ele está ligado a um modem. O que que vem a ser modem? Em outro vídeo eu vou explicar para vocês. Que está ligado ao meu sistema da operadora, que pode ser via telefone, via um cabo coaxial, até fibra ótica. E dentro da minha rede, dentro do meu ambiente, ele funciona como? A minha internet, que tem o modem da minha operadora, que isso fica na minha casa ou na minha empresa. Só que só com esse modem eu vou poder ligar um computador a ele. E via cabo. O meu roteador, eu tenho a opção de cabo e tenho a opção de Wi-Fi, através de antenas próprias disso. Certo? Agora, eu posso ter dentro... Aí o meu roteador, ele vai distribuir para um celular, para um notebook, para um tablet e para o meu desktop em si. E outra coisa, esse acesso do desktop pode ser via rede, via um cabo de rede, ou via Wi-Fi. Aí vocês vão perguntar, mas o meu computador de mesa, o meu desktop, ele não tem Wi-Fi. Quem tem é o meu notebook. Isso aí, mais adiante, eu vou mostrar para vocês que é possível. Eu não preciso passar um cabo, porque, de repente, o meu desktop está longe do meu roteador. Eu não preciso passar um cabo, posso usar o esquema de Wi-Fi. Mas, hoje em dia, a maioria das operadoras não fornece mais um modem isolado. O modem já vem com Wi-Fi embutido. Essa imagem aí é justamente um dos modelos de modem com um roteador, que a gente chama de modem roteador. Ele tem as duas funções nele. Ele tanto serve para fazer a conexão com a minha internet, como para distribuir dentro da minha rede. Como que eu sei isso? Olha, repara o seguinte aqui, pessoal. Aqui, esse modelo de modem aqui, ele me permite duas linhas telefônicas. Ah, mas é assim que entra a internet? Não. Nesse caso, nesse modelo, não. Vem tudo por aqui, por um cabo coaxial. Aqui vem o sinal de telefone e o da internet. Isso aí é o que a gente chama de um combo, né? E eu posso ter duas linhas acopradas a esse modem. Eu posso ter dois números diferentes. E também ele me fornece quatro conexões de rede via cabo. E internamente ele tem antena de Wi-Fi. Não é essas antenas que a gente vê esticadas e tal, mas ele internamente tem antena de Wi-Fi. Claro, se é uma antena interna, ele não tem tanta potência assim como uma externa, que é aquelas que a gente vê nos equipamentos. Eu falei que essa antena interna, ela não tem tanta potência assim. E se eu tiver uma situação desse tipo, que normalmente eu tenho isso em casa? Aqui eu estou mostrando uma casa, né? Padrão, dois quartos, sala, cozinha, banheiro, uma área de serviço e uma varanda. Vamos imaginar que a minha operadora traga o cabo dela até aqui. Porque ele traga a internet até esse ponto aqui. E aqui eles instalam um modem roteador. O que vai acontecer? Pode ser aquele modelo, pode ser um desses aí que tem uma antena externa, né? Que é essa anteninha aqui. O que vai acontecer? Se eu estou aqui no quarto, tipo, eu estou nesse quarto aqui usando um celular ou um notebook, eu tenho algumas barreiras. Uma delas é uma porta. Tenho a distância, né? Tenho essa distância. Então, pode ser que o sinal chegue aqui muito fraco. E para isso eu precisava o quê? Ampliar esse sinal. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou deslocar isso para cá? Aí eu vou ter que passar cabo, pedir normalmente a minha operadora para levar esse cabo. Ou então eu tenho outra solução. Que seria a seguinte. Eu tenho esse meu roteador principal. Que me fornece uma antena de Wi-Fi. Certo? Eu posso instalar aqui, num ponto mais estratégico, um outro roteador. Eu posso instalar outro roteador aqui. De que forma? De duas formas. Ou venho para o cabo, passo um cabo daqui para cá, um cabo de rede, porque ele vai ligar aqui e outro aqui. eu ligo com o cabo de rede. Ou então eu posso usar o sistema Wi-Fi. O meu sinal de Wi-Fi, aonde esse roteador vai transmitir e esse vai receber o meu sinal. E daqui, por ele estar mais próximo do quarto, dos quartos, até da cozinha, ele vai ter um sinal maior. ele vai ter mais potência no sinal. E isso, pessoal. Com isso, eu estou dizendo que esse meu equipamento aqui vai ser um repetidor. Ele, na verdade, vai pegar esse sinal, vai pegar aqui e vai repetir ele. Só que com mais potência. Certo? Eu tenho aqui a imagem de alguns modelos de roteador que, dependendo como eu configuro, porque eles são roteadores, eu posso configurar como repetidor. Que são esses modelos aqui. Certo? Tem esse aqui que é ligado numa tomada. Tem esse aqui com duas antenas. Esse com uma, então é menos. Esse aqui com seis. Certo? Esse aqui, esse equipamento aqui, ele usa a tecnologia MU-MIMO. Esse modelo aqui com seis antenas, que isso eu falei num vídeo anterior meu sobre a tecnologia MU-MIMO. Esse aqui, esse daqui, pode usar ou a tecnologia SISO ou a tecnologia MU-MIMO, dependendo do modelo deles. A mesma coisa com esse aqui. Só para vocês verem quem é esse equipamento aí, deixa eu mostrar para vocês uma coisa. eu tenho aqui, deixa eu posicionar melhor para vocês, esse modelo aqui. Aquele modelo que eu mostrei naquela imagem. Ele funciona como? Eu ligo ele, eu ligo ele na tomada, certo? Eu ligo ele na tomada. Posso chegar com sinal nele via Wi-Fi e ele recebe e transmite via Wi-Fi. Ou posso ligar um cabo de rede aqui nele. Eu venho do meu roteador, certo? O principal. Venho com o cabo de rede até aqui e daqui ele vai distribuir o sinal de Wi-Fi. Claro, que se eu entrar com o sinal de Wi-Fi aqui, se eu entrar com o cabo de rede aqui, eu vou ter uma conexão bem mais sólida do que se eu usar Wi-Fi. Também tem outra possibilidade que eu vou mostrar para vocês mais tarde que eu posso usar isso de outra forma, certo? Também tenho aqui para mostrar para vocês um roteador desses modelos aqui, que é o, que é esse aqui mais simplesinho, tá? Ele tem essa antena onde vai transmitir, também pode receber, é lógico, né? E tem aqui as portas de saída de rede. Essa aqui é uma entrada que a gente chama porta One, que é onde entra a minha conexão principal e tem aqui para mais quatro equipamentos. Eu posso ter quatro equipamentos de rede aqui. Então, vou voltar para aquela tela anterior. Então, esse é o equipamento que eu mostrei para vocês, tá? Agora, vamos ver o seguinte. eu falei que eu posso ter o meu desktop, que eu não preciso ter um cabo. Se ele estiver muito longe, né? Deixa eu voltar para aquela tela anterior. Vamos imaginar que aqui nesse quarto eu tenho um desktop. Olha, desktop, todo mundo liga em placa de rede, diz, ah, eu tenho que ter um cabo de rede. Já pensou eu levar um cabo de rede daqui até aqui? A não ser que eu tenha uma tubulação toda própria, ou possa fazer sendo isso, é o ideal. Ou então, eu posso ter esse roteador aqui pegando o sinal daqui. Ah, mas como que eu vou levar até aqui para cá via cabo? Não, eu posso usar também usar Wi-Fi. Só que meu desktop, ele não tem um sistema de Wi-Fi nele. Então, como que eu vou fazer isso? Da seguinte forma, posso instalar nele uma placa interna de Wi-Fi. Com isso, eu transformo ele em um receptor de transmissor de Wi-Fi para acesso. Posso também ter esses exemplos de USB, que são anteninhas externas, tipo um appendrive. Essa aqui é uma antena simples que eu instalo na minha porta USB e transformo o meu computador em um equipamento que tenha Wi-Fi nele. Aí, instalo os programas adequados, os drives dele. E tem esses dois aqui que parece pendrive mesmo, que eu encaixo. Todos os quatro vão funcionar perfeitamente. Certo? Aí, eu falei, ah, mas, aí, como é que ficaria isso? Da seguinte forma, vamos supor, a minha internet está aqui chegando no meu roteador principal. Por questão de escolha, eu não vou passar um cabo entre eles. Então, se eu instalei esse equipamento ou este aqui, eu vou receber ele via Wi-Fi. O sinal desse aqui. O desktop e o notebook normalmente tem placa de rede também. Então, eu posso ligar esse equipamento aqui via cabo de rede ou esse aqui. Tá. E se eu instalar esse aqui? Se eu tiver um equipamento só, eu posso fazer o seguinte. Ao invés de eu instalar no desktop um sistema de Wi-Fi, se eu tiver usando o desktop, eu posso pegar um cabo de rede aqui e ligar nele aqui. Então, ele vai receber de um roteador no outro via Wi-Fi e vai transmitir para o desktop via cabo de rede. Aí, o notebook, eu posso usar o Wi-Fi dele. Então, com esse equipamento eu posso ter acesso via cabo de rede e também via Wi-Fi se eu quiser. Nesse caso aqui, ele não é aquele roteador que eu mostrei que tem quatro saídas de rede. Ele tem uma só. Então, isso aqui, essa conexão de rede, eu posso usar para entrar o sinal ou para sair ela. Certo? Isso funcionaria bem numa empresa, aquele roteador com várias saídas. Vamos supor que aqui, entre o meu a minha internet. Olha, se eu instalar o Wi-Fi aqui, se tiver o sistema de Wi-Fi aqui, com certeza o sinal não vai chegar aqui e nem aqui. Aqui deve chegar fraco. Para isso, eu precisaria o quê? Instalar ao longo da minha empresa em pontos devidamente estratégicos, instalar repetidores. Certo? E é mais ou menos, eu teria um esquema nesse estilo. A minha internet entrando no meu modem, esse modem com roteador, e distribuindo via Wi-Fi e também via cabo. Normalmente, uma empresa grande também tem a figura de servidores que eles aqui vão controlar, armazenar os dados para ficar tudo concentrado em um lugar só. Mas isso é história para outro vídeo. Espero que você tenha apreciado esse vídeo. Deixe os seus comentários aqui com qualquer dúvida abaixo e até a próxima. e até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto